De 5 a 11 de julho acontecerá o primeiro evento online de consultoria política, Mapa do Voto Summit. Todos os dias, às 20h, o evento mais estratégico das eleições para 2022 acontecerá comigo, Gilberto Musto, ao vivo, sorteando dois participantes por dia que terão a consultoria dentro do evento. E um deles pode ser você. Aos participantes sorteados, além da consultoria em tempo real, ao vivo, ainda ganharão o exemplar do livro Mapa do Voto. E ao final do evento, todos concorrerão a uma vaga no curso Jornada do Eleitor. Acesse agora o canal Mapa do Voto no YouTube e inscreva-se gratuitamente. E clique no sininho para ser lembrado. Mapa do Voto Summit, a consultoria que você esperava e a capacitação que você nem imaginava.